Bom, conforme a gente já falou aqui, a Jovem Pan recebe hoje uma das deputadas federais mais jovens do atual parlamento e que já lançou a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. A gente recebe aqui Itaba Tamaral, do PSB, que tentará ser a terceira mulher a comandar a maior cidade do país. Tudo bem, deputada? Muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Boa noite, Tiago. Um prazer conversar com você e com todos que nos acompanham. Prazer é nosso. Nossos comentaristas Adora Kramer e o Vilela também vão participar dessa conversa. Bom, a gente começa falando sobre a pesquisa Datafolha, que foi divulgada nessa segunda-feira, mas é claro que a própria campanha que traz as informações, que faz análise desses números também, a sua campanha já diz que há uma espécie de teto para o candidato Guilherme Boulos e o prefeito, enfim, está em campanha nas suas e tem a máquina na mão. E a sua campanha, por mais que haja esse desconhecimento em relação à senhora, a campanha acredita num potencial grande de crescimento. Como é que a gente pode fazer análise dessa fotografia, do momento, como a gente sempre diz, em relação a esses levantamentos? Tiago, a gente, quando olha para essa pesquisa, mas também para todas as outras que já saíram, eu fico ali num patamar de 10% de intenção de votos. Mas o dado que mais chama a nossa atenção é de que, primeiro, um cansaço que a gente vê com a polarização de pessoas querendo debater a cidade, querendo saber quais são as propostas concretas, mas também um caminho que a gente tem de apresentação. Eu conto hoje com um desconhecimento. Quando você olha, para quem já ouviu falar, de quase 70% e, apesar disso, já tem o 10% de intenção de votos. O que eu acho que fala de um sentimento da população de querer conhecer as propostas, de querer uma alternativa à polarização. E é por isso que eu estou tão empenhada em montar um bom time, trazer as boas ideias da esquerda à direita e dizer que São Paulo é grande demais, é grandiosa demais para ficar refém de uma eleição que já passou, para ficar refém de uma polarização que só faz sentido, do meu ponto de vista, nas redes sociais. E, deputada, no andamento da campanha, de que forma é possível ficar mais conhecida aqui na cidade de São Paulo e também interpelar os dois principais adversários? Na minha opinião, a forma da gente enfrentar o desconhecimento, mas também se apresentar como alternativa a essa polarização tão rasa, é falar das coisas concretas, é falar do nosso dia a dia. Então, vamos debater segurança pública? Vamos entender qual é o papel da prefeitura de cuidar da cidade, de garantir que a nossa cidade está limpa, está organizada, está bem iluminada, de criar alternativas nas periferias para que nossos jovens possam ver um caminho por meio da cultura, da educação, do esporte, apostar em escola em tempo integral, reabrir as escolas de final de semana. Vamos olhar para a mobilidade. São Paulo ficou lá atrás. A gente se desconectou do metrô com essa mudança de tarifa. A gente, quando olha as linhas de ônibus e metrô, muitas estão ali juntinhas, enquanto a gente tem bolsões enormes na periferia sem cobertura. Vamos garantir que esse transporte público é de qualidade, está chegando no horário, que é mais rápido ir de ônibus do que ir de carro. Hoje em dia, se você pega a Avenida Santo Amaro, é mais rápido você ir andando do que você ir de ônibus. Então, trago aqui alguns exemplos, porque tem muita coisa para a gente debater. De saúde mental, na pauta ambiental, saneamento. Mas para dizer que eu acho que essa é a forma de enfrentar essa disputa. É a gente falar da cidade, é a gente falar dos problemas, é a gente mostrar qual é o time, como é que a gente vai resolver. E é isso que eu espero dos meus adversários. Acho que as pessoas não estão só preocupadas em saber mais esquerda, direita, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro. Eu acho que as pessoas querem saber como é que a nossa cidade vai ser melhor e vai cuidar das pessoas que mais precisam. E fechar essa desigualdade tão grande que faz com que a gente vive em duas cidades tão diferentes. Eu estou lá na sequência, a pergunta é de Dora Kramer. Dora? Boa noite, deputada. Eu vou chamar você de você, tá bom? Tá, tudo bem. Não é fácil chamar de senhora. Não é chamar de senhora, não. Pois é, é muito difícil. Olha só, vamos falar um pouco da política macro. Quando você diz que as pessoas estão cansadas da polarização, isso é verdade, aparece. Nas pesquisas que tratam dessa questão, a maioria diz que preferiria uma alternativa. No entanto, na hora de se posicionar, na hora de votar, isso vem desde 2018, as pessoas vão para as torcidas. Como é que, do seu ponto de vista, o que falta para o centro se posicionar melhor de maneira a atrair esse eleitorado, essas pessoas que são potenciais eleitores? Porque elas dizem realmente, nas pesquisas, que elas estão cansadas e que prefeririam uma alternativa. O que está faltando? Dora, é um prazer conversar com você, com o doutor Cristiano, que está aqui também, e te respondendo de forma muito direta. A gente está falando de São Paulo, uma cidade que, na última eleição municipal, elegeu o Bruno Covas, que não era o candidato nem de Lula, nem de Bolsonaro. No ápice da polarização. Lembrando que São Paulo é uma cidade que vota mais ao centro e que, nas eleições municipais, a gente quer saber como é que a nossa vida vai ficar melhor, como é que a gente vai ter mais oportunidade. E aí, trazendo para duas questões que são muito caras para mim, que é a pauta da segurança e da educação. Como eu mencionava mais cedo, eu ainda preciso me apresentar. Eu ainda conto com um desconhecimento muito grande. Mas também com uma rejeição baixa. Já com uma intenção bastante significativa. O que me leva a acreditar que as pessoas querem alternativa, como você trouxe, e que é nosso papel preencher isso com proposta. Insegurança pública. É de uma irresponsabilidade enorme a gente cogitar ter um prefeito ou uma prefeita que não dialogue com o governador Tarcísio, com o governo do Estado. Porque segurança tem que ser um esforço coordenado. Da gente sentar em cada região da cidade, trazer a guarda, trazer os comandantes da polícia militar, olhar para os números, coordenar as câmeras, fazer esse combate à criminalidade de forma conjunta. Aí a gente vê como a polarização nos atrapalha. O quanto que uma briguinha entre um prefeito e um governador pode piorar a situação da segurança pública que a gente tem aqui na cidade. Outra questão, que para mim é muito cara, que é a questão da educação. Da gente pensar como que a gente faz uma cidade em que outras mães possam realizar o sonho que a minha mãe realizou de, sendo diarista, formar os dois filhos na faculdade como ela formou. Se a gente não trabalhar junto com o governo federal, junto com o governo estadual, para cuidar da primeira infância, para cuidar da alfabetização, mas também para garantir que a gente tem mais curso técnico aqui em São Paulo, que a gente está formando nossos jovens para agarrarem esses empregos na área de tecnologia, por exemplo, que estão desocupados, se a gente não remar todo mundo na mesma direção, São Paulo segue desse jeito, desigual, dividida. E eu sempre falo que essa divisão esquerda e direita é grande, mas a divisão que a gente tem entre centro e periferia, quando a gente fala de oportunidade, ela é muito maior. Então, eu trouxe dois exemplos de segurança pública e educação, que mostram quão irresponsável é a gente apostar na polarização na maior cidade do país. A gente precisa de uma prefeita, de um prefeito, que falem com o governador, que dialoguem bem com o presidente da República, mas que, sobretudo, esteja disposto a cuidar das pessoas. E não fazer mais um palanque eleitoral, já pensando na próxima eleição. Vilela? Deputada, boa noite. É um prazer ter você aqui na Jovem Pan. Deputada, aproveitando o gancho sobre segurança pública, que esse é um tema de extrema relevância hoje em dia, as pesquisas têm demonstrado que o paulistano está cada vez mais preocupado com esse tema. Eu me lembro de já ter acompanhado outras entrevistas da deputada, dizendo sobre a sua vivência, a vinda da periferia, que sua mãe e a igreja foram as responsáveis pela deputada não ter ido para o lado negativo da criminalidade, das drogas, ou algo nesse sentido. Eu gostaria de saber, na sua visão, em se elegendo prefeita, o que a deputada, na condição de prefeita, poderia fazer para reduzir o grande problema, a grande chaga da criminalidade na vida do paulistano, em especial do paulistano da periferia. Perfeito. Eu, como você bem trouxe, cresci na periferia de São Paulo e minha mãe, ela tinha muito medo, assim como muitas mães têm medo. Meu pai era dependente químico e as pessoas não entendiam isso como uma doença, então apontavam muitos dedos para a gente, ouvi inúmeras vezes, ah, esses meninos vão ser drogados igual o pai. E minha mãe, talvez por ter tanto medo, ela contou muito com o apoio da igreja e enfiou a gente na igreja. Eu brinco que eu fui coroinha, acólita, coral, infância missionária, ministra da Eucaristia, TLC, porque a igreja foi esse bote de salvação que a gente tinha. E eu tenho um amigo que é especialista em segurança pública, que ele diz exatamente isso. Na ausência de políticas de educação, esporte e cultura, a gente tem apenas duas políticas de prevenção que funcionam na periferia, mãe e igreja. E que bom que eu pude contar com essas duas coisas. O que a gente quer é garantir que nossas mães estão sentindo menos medo. Menos medo no ponto de ônibus, porque a gente sabe que vem sendo cada vez mais comum esses assaltos de madrugada no ponto de ônibus. Menos medo quando estão andando no centro, quando estão andando numa rua sozinhas. São Paulo bateu recorde de estupro. Menos medo de se perguntar se os filhos vão voltar ou não para casa. E o que a gente tem que fazer é olhar para as boas experiências mundo afora, é sair dessa polarização e fazer o que funciona. Eu falava um pouco sobre essa prevenção situacional. O que é isso? É você cuidar da cidade. Uma cidade escura, com lixo na rua, com matagal alto, é uma cidade que convida o crime. Se a gente não cuidar da cidade, esses furtos, se a gente não investir em câmeras, esses estupros, tudo isso continua acontecendo. Tem uma outra coisa que eu também mencionei, que é essa prevenção social. É a gente garantir que tem programação de educação, de esporte, cultura, durante todos os períodos, em todos os cantos da cidade, ao longo do final de semana, para a gente disputar o futuro dessa molecada com o crime. Senão o crime, as drogas, ficam sendo um único horizonte que eles têm diante de si. E aí tem uma terceira coisa, que é justamente esse esforço combinado. A gente precisa aumentar o efetivo da nossa guarda municipal. Mas a guarda sozinha não consegue combater a criminalidade. A gente precisa integrar os esforços. As câmeras que hoje não estão conectadas, os esforços de investigação, fazer uma coordenação do trabalho de rua. A gente vê o que acontece na Cracolândia quando o prefeito e o governador não se conversam. A prefeitura joga para um lado o fluxo, o governador vai lá e joga para o outro. Resultado, a Cracolândia se espalhando cada vez mais. O que nós precisamos é caminhar na mesma direção. Os crimes sempre acontecem no mesmo local. Precisa ter coragem de enfrentar, na Cracolândia, por exemplo, todo um mercado de ilícitos que roda em torno dos recicláveis, que não está sendo enfrentado e tem que trabalhar junto com as outras forças. Deputada, infelizmente o nosso tempo vai terminando, mas ainda tem pelo menos dois pontos ainda para tratar com a senhora. Primeiro, em relação ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do mesmo partido da senhora, do PSB, ele que já foi governador inúmeras vezes aqui, tem experiência na gestão aqui no Estado de São Paulo, de que forma ele vai participar da campanha aqui em São Paulo e se ele pode ser uma espécie ou vem sendo uma espécie de conselheiro aqui na cidade de São Paulo. Tiago, eu tenho muito orgulho de contar com o apoio do vice-presidente, nosso ministro Geraldo Alckmin, porque tem experiência, vem me ajudando muito a trazer esses bons quadros que já estiveram na gestão pública, a trazer lideranças políticas para serem candidatos à vereadora, à vereadora, mas, sobretudo, para mostrar um caminho que seja de ponderação, que seja focado em resolver os problemas e que fuja a essa polarização. Para mim, é motivo de muito orgulho enquanto tem pessoas escondendo o seu time e, ah, tem o apoio do Bolsonaro, não tem, ninguém sabe direito, tem o apoio de um, não tem, eu mostro o meu com muito orgulho porque a gente está juntando bons quadros da esquerda à direita, desde que tenham experiência, desde que saibam fazer. E por falar em vice, quando que a campanha anuncia o nome do vice? A escolha do vice, ela acontece em julho, então, apesar das ansiedades, nós temos bons quadros, é público para todo mundo que eu convidei o Datena, ele se filhou ao nosso partido, está me ajudando nessa construção, mas a definição, é uma definição que só acontece em julho, então, seguimos trabalhando e aguardando esse momento. Temos dois minutos, Dora, quer fazer uma rapidinho? Olha, não, acho que você fez, o que eu queria saber era justamente isso, para o vice, embora já soubesse que a deputada ia deixar para julho. E o PSDB? Dora, eu venho conversando muito com o PSDB, acho que tem um alinhamento muito grande de visão, uma visão mais ao centro, uma visão mais focada em resolver os problemas, o partido vem se reunindo para tomar essa decisão e eu estou aqui para conversar e para juntar, somar esforços com todo mundo que queira fazer uma conversa sobre a cidade e não sobre dinheiro e não sobre essas coisas das quais a cidade já está cheia. Então, estou bem animada com a perspectiva de contar com o PSDB e respeitando as conversas que o partido vem fazendo nesse momento. Pois é, o problema é o PSDB se acertar, não é, deputada? Porque a gente vê uma divisão muito grande, uns querem que defenda o atual prefeito, outros que querem uma candidatura própria, mas o que é possível fazer? Não depende só da sua campanha, depende deles mais, né? Acho que vale ouvi-los sobre essa questão que eu aprendi que a gente dá palpite sobre o nosso quintal e não sobre o dos outros. Mas o que eu sei é que os bons quadros que o PSDB tem e são excelentes quadros das mais diferentes temáticas, eles estão hoje construindo esse projeto. Temos inúmeros ex-secretários da gestão do Covas, especialmente, vivem em Orlando, só para citar alguns exemplos. Temos também bons quadros que vêm da gestão desde o Serra, que estão nos ajudando a pensar a cidade. Então, eu olho para o PSDB muito como esse local que trouxe gente muito boa, que pensa educação, que pensa habitação, que pensa segurança pública e acho que faz muito sentido caminhar junto. Mas entendo que tem que ter um pouquinho de paciência e continuar se apresentando por enquanto. deputado Ataba Tamaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan e até a próxima. Um prazer, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Cristiano, Dora, Tiago, um prazer conversar com vocês e até a próxima.